Adeus pela vida do Francisco, cadê o Francisco? Ele tá trabalhando por ele, não tô vendo ele aqui Deus abençoe o servo de Deus, o seu trabalho E eu tinha dito pra minha irmã que eu não viria Mas quando ela falou pra mim, Cleiton, é casa de recuperação Eu falei, não, já tô indo Que eu levantei hoje às três e meia da manhã E tô lá ainda até agora, né? Mas eu quero dizer pra você, meu amigo Que o dono da obra Vai mandar bênçãos do norte Do sul Do leste E do oeste E Deus manda o que dizer Às vezes Parece que a fonte vai secar E quando você pega a calculadora Eu vejo E quantas vezes Quando tu olha pro resultado Tu diz assim Pai Não vai dar Menegulado de paz Mas eu te digo Vai dar Vai dar bem o que acontece Porque eu te chamei Quantas vezes Já te chamaram de louco e disseram É mais fácil parar com isso Mas assim eu te digo Aonde tu pisas Eu piso Aonde tu vais Eu vou E digo Esta obra não é sua É minha E eu Nesta noite Estou lhe dizendo Tu és meu E digo O recurso Está na minha E eu estou colocando Na tua Assim Diz O Senhor João Eu te chamaram Eu te chamaram Eu te chamaram Eu te chamaram